Uma outra pergunta do Facebook, meu médico disse que tem prova positiva forte ao bronquilatador quando faço o teste do sopro e que isso pode ser um sinal que é grave. Olha, o que acontece? Vamos lá, isso é importante. Como é que é feito o exame de espirometria? É importante vocês entenderem isso. Por que o médico, o fisioterapeuta, que é um outro profissional da área de saúde, que está muito ligado a esse tipo de exame, ele pede dois sopros. Um antes e um após o uso de uma medicação. Por quê? Porque a capacidade pulmonar de cada paciente, ela varia. Ela não é igual. Entende? Ou seja, eu tenho um pulmão grande. Eu sou grande, eu tenho um pulmão grande. Então, na hora que eu expiro, pode ser que, de acordo com o padrão do Brasil, eu consiga, mesmo com o quadro de asma, eu consiga dar valores normais. Entende? Ou seja, mesmo com o quadro de inflamação do pulmão, eu consigo expirar de uma tal forma que o valor venha normal. Aí eu faço a medicação para ver se vai haver uma diferença daquele primeiro sopro com o segundo sopro. Havendo uma diferença do primeiro com o segundo, uma diferença muito grande, ou seja, indica que meu brônquio estava inflamado, que ele respondeu ao medicamento. Então, haverá um aumento da curva. E essa diferença entre a primeira curva e a segunda curva, é que a gente vê que houve uma hiperreatividade, uma prova positiva do bronquio tratador, indicando que o remédio funcionou num pulmão doente. E a partir dali, mesmo o primeiro resultado vindo normal, a gente vê que aquele primeiro resultado não é o meu normal. O meu normal é o segundo resultado. Entende? E a partir dali a gente consegue, então, saber se o paciente está tendo uma hiperresponsividade bronca através da prova do uso do jatinho do spray do bronquio tratador. Ok? Então, realmente é um sinal de gravidade. Se está acontecendo isso, é porque seu pulmão está respondendo bem ao remédio, porque ele está doente, então, só funciona um remédio e um pulmão doente. Um pulmão que não está doente não funciona o remédio, então, não vai haver melhora da curva. Aquela segunda curva, se fosse no pulmão normal, ela estaria exatamente sobreposta em cima da primeira curva. E não com valores extremamente aumentados relativos à primeira curva. Tá bom? Então, se por acaso isso aconteceu, o seu médico vai lhe passar o melhor tratamento. Lembrando que hoje tem um exame chamado fração do óxido nítrico expirado, que é um exame para confirmar se aquele tipo de broncoespasmo de falta de área é causado por uma asma alérgica ou não alérgica. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Vai se tratar. Procure seu médico e ele vai saber indicar um tratamento adequado. Obrigado.